Tem gente que defende, nos diferentes estilos de liderança, defende um líder mais liberal. Outros defendem um líder mais autocrático, aquele líder mais mandão, dominante, ditador. Outras pessoas defendem um líder mais democrático. Na sua opinião, o líder precisa ter um pouquinho de cada coisa ou ele, num estilo só, consegue ir longe? Depende da situação. Por exemplo, numa construção civil, você está liderando uma obra. Vai ser democrático para você ver. Imagina um pedreiro, você tem vários pedreiros, aí o pedreiro resolve ser criativo, lá construindo sua casa. Ah, hoje eu vou inovar. Em vez de construir parede num lado, eu vou construir numa outra. Você quer que o seu chefe de obra seja democrático? Não. O estilo de liderança para a situação, ele não é democrático. Ele tem que ter a firmeza necessária para que todos façam exatamente a mesma coisa. Agora, se você está num ambiente de criação, onde realmente as pessoas, a inovação, ela cabe, ela é necessária, é diferente. Então, não existe certo e errado. Existe onde você está atuando e qual é o propósito disso. E o estilo que você vai aplicar para aquela situação. O que existe são princípios. Por exemplo, um ditador que mata pessoas e tudo, isso não é certo. Isso não é estilo de liderança. Isso é crime contra a humanidade, é diferente. É isso que a gente tem que diferenciar. O que é estilo de liderança e o que são princípios errados. Tá. Você tem mais fotos para a gente ver? Tem alguma? Dá para mostrar mais uma? Coloca para a gente, produção, mais uma só para a gente finalizar com a Mônica aqui. Isso. Mas, ô Mônica, enquanto está lá fazendo, você tem uma lida. Chegou. Mandela. Essa é uma grande figura. Que tem uma causa, sim. Teve uma causa gigante. Mas, um ponto que eu fiquei pensando, os anos que ele passou na prisão, até falando de família, foi um homem que sacrificou muito a vida pessoal dele. Ele preocupou-se mais com a nação do que com a própria família. Eu não sei nem... A gente nem tem como avaliar o nível de preocupação, mas o homem que passa 27 anos na prisão, ele não viu os filhos, não viu os netos crescerem. A causa, a família África do Sul, e você vê que na África do Sul todos o chamam de Madiba, né? Ou seja, todos lá, as pessoas têm o Mandela como alguém da família, mas ele mesmo teve que fazer um sacrifício pessoal, a família mesmo, foi muito sacrificado. E isso a gente vê em algumas lideranças. Às vezes, a causa é muito grande e alguns sacrifícios, eles acontecem no meio do caminho. E a gente tem que ter isso muito claro. Às vezes, o sacrifício, ele acontece. E a gente tem que tomar cuidado para ver o que a gente está disposto a perder. Porque pode acontecer. A liderança, o processo de liderança inclui perdas, né? Inclui perdas. Você tem que saber. Você quer perder? Você está disposto? O que é mais importante? Isso tem que ser avaliado. Muito bem. E você trouxe uma indicação para a gente aí, né, Mônica? Esse livro é maravilhoso. Deixa eu mostrar para cá, Mônica, me empresta. Quem que mostra aqui? Porque falar de um conceito tão amplo como liderança precisa de um norte, né? E esse livro é muito bom, né, Mônica? É, do John Maxwell, o livro de ouro da liderança. É um livro que eu gosto muito, muito simples, mas com dicas preciosas. Então, você que quer aprender mais sobre liderança, dá a biblioteca, Mônica Raul, direto para você, né? Eu tenho esse livro de ouro da liderança. É muito bom, né? Excelente. Muito gostoso de ler. Mônica, nós ficamos por aqui no nosso bate-papo, agradecendo mais uma vez por esta quarta-feira de ricas instruções e esperamos você na próxima, com o quadro Mundo do Trabalho. Não é isso? Até lá.